Olá pessoal, bom dia, pessoal aí que tá começando a fazer o almoço ou tá já almoçando, tá aí em casa, tá aí no restaurante Daqui a pouco a gente vai começar o nosso papo teológico aqui com o Mateus Rett Assim que ele entrar ao vivo aqui já vou convidar ele Tem gente que tá almoçando, eu tô no meu café ainda E mais tarde, vamos ver o que eu vou preparar aí pro almoço Mateus Rett, tá convidado aí pra live Já viu o Johnny comentando aí, Johnny E aí, Matheus, como é que tá? E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Vamos continuar o nosso bate-papo então? Vamos continuar, vamos continuar Justar aqui a distância Pois é, estou ajustando o meu enquadramento também aqui, minha testa tá cortada Pronto, agora eu tô mais Mais aparecendo aqui, meu louco Também, também, agora tô bem Então, Matheus, bem-vindo aí, pessoal, também a mais uma live Vamos continuar o nosso papo aí, discutindo a Bíblia sequencialmente E o plano é fazer a Bíblia inteira Estamos no momento em Gênesis, Gênesis 1 E na primeira live a gente andou três versículos só, Matheus A gente vai começar agora de onde a gente parou Ah, com certeza A Bíblia é inesgotável, uma fonte de riqueza inesgotável E a gente parou no versículo 3 de Gênesis E é daí que a gente vai começar, Matheus Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, Matheus Já que a gente tá com essa proposta de fazer o estudo da Bíblia inteira sequencial Eu queria te perguntar qual é a relevância que tem esse tipo de estudo Porque geralmente se a gente for ver teologia Seja nos seminários ou os livros de teologia que são escritos O pessoal geralmente faz teologia que a gente chama de sistemática Que pega um tema, por exemplo, oração E aí ele trabalha aquele tema olhando todos os versículos que tem na Bíblia sobre aquele tema E disserta sobre o tema Mas poucos livros de teologia ou seminários Eles tratam a Bíblia inteira do começo ao fim Analisando cada tema teológico de cada livro, de cada capítulo Qual é o valor desse estudo da Bíblia sequencial E por que existe essa ênfase tão grande na teologia sistemática Ao invés da teologia bíblica, que vai pegando a Bíblia na sequência A teologia sistemática, ela facilita pra gente compreender temas específicos Porque a Bíblia foi sendo revelada ao longo dos séculos De milênio e meio Então você não tem todas as informações sobre um assunto Na primeira vez que aquele assunto aparece Por exemplo, você deu o exemplo de oração Oração como a gente faz hoje Dessa maneira como a gente faz hoje É uma coisa que ela vai aparecer já quase um terço da Bíblia em andamento No começo as pessoas, por exemplo, elas não faziam orações Elas falavam com Deus assim Deus aparecia pros personagens pessoalmente Já que as pessoas também não tinham nem como saber que existia um Deus muitas vezes Ou que Deus era esse Então Deus aparecia, eles batiam papo, eles conversavam Então esse conceito nosso de oração Se você quer fazer, ah, quero ensinar sobre oração Você vai ler um pedaço grande da Bíblia E ainda não vai chegar no que é isso Então você vai começar a entender isso já mais ou menos na metade da Bíblia Você vai ter clareza sobre isso no final da Bíblia Então quando a gente vai estudar sobre o tema É necessário que a gente cate onde ele está colocado Sistematize isso e passe para as pessoas O que é o risco disso? Eu posso recortar só o que me interessa Eu posso negligenciar alguns outros textos Que também tratam do assunto Talvez alguns textos que parecem ser contraditórios A gente tende a jogar uns de lado e favorecer mais outros Que normalmente favorecem a nossa visão ou o nosso ponto de vista E aí a teologia sistemática é de grande ajuda Mas também todas as heresias que existem surgem de teologia sistemática Você surge de sistematizar errado ou parcialmente algum assunto E aí quando você estuda a Bíblia na sequência Você faz a análise bíblica do jeito que ela foi escrita E você consegue lembrar das histórias Lembrar dos fatos e encaixar eles dentro da sequência Isso evita você Porque você vai passar até uma cosmovisão Do mundo, da realidade Das coisas que acontecem A partir do que a Bíblia explica Então você se previne de heresia Porque se alguém chegar e sistematizar de maneira errada Você pode falar assim Não, mas não foi isso que começou acontecendo Não foi desse jeito que surgiu E aí quando a gente pega na nossa realidade Também protestante, evangélica Católica também, cristã de maneira geral Nós enfatizamos muito o Novo Testamento Nas nossas sistematizações E a gente esquece que a Bíblia dos personagens do Novo Testamento Era o Antigo Testamento Eles tiraram as ideias dele de lá Um grande exemplo que eu gosto de dar disso É quando você vê assim Alguém faz a afirmação Deus é Espírito Mas o que é Espírito? Qual é o conceito de Espírito? Se você for pegar o conceito do dicionário Se você for pegar o conceito da filosofia grega Se você for pegar o conceito ocidental para a palavra Você vai ter uma visão sobre Deus Se você for ver o que é que o Antigo Testamento Veio construindo sobre a noção de ser Espírito Você vai ter outro conceito Então por isso que é importante o estudo sequencial Para a gente não criar uma imagem na mente De alguma coisa que não é Perfeito, Matheus Então está aí os prós e contras da teologia sistemática Como é que a gente equilibra as coisas Mas vamos para a Bíblia então agora, Matheus Vamos continuar aqui a nossa análise do texto E vamos pular para o versículo 3 de Gênesis 1 Onde diz assim Disse Deus Haja luz E houve luz E aí nesse versículo aqui Eu já vou levantar uma questão, Matheus Porque eu tinha um colega de trabalho Na última empresa que eu trabalhei E ele já foi cristão e deixou de ser cristão E ele deixou de ser cristão, dizia ele Por questões de apologética e compreensão bíblica Ele falou que leu o Gênesis E aí viu que no versículo 3 Deus disse que houve luz E já começou noite e dia Mas é só no dia 4 Que a Bíblia fala que Deus criou os luminários Que a gente conhece como o sol e a lua E aí ele diz que isso é uma contradição E aí a partir dessa contradição Ele tomou a Bíblia como não confiável mais Como um conto de fadas Porque enfim, a gente sabe pela ciência Que a luz vem do sol A luz que dá o dia e a noite para nós Então como é que a gente Encara esse problema Que primeiro veio a luz e depois veio o sol Aqui na Bíblia Ou a gente consegue resolver isso aí de outra forma Quando a gente vai estudar a Bíblia É óbvio que a gente não parte do pressuposto científico A gente parte do texto O texto é verdadeiro E nós, seres humanos, temos que tentar E precisamos lidar com isso Agora, a ciência Que provavelmente o seu amigo acredita nela Porque habitualmente a pessoa deixa de ser cristão E vira A religião dele é o cientificismo Diz a mesma coisa O sol, segundo a ciência Surgiu há 10 bilhões de anos atrás Mas o Big Bang Que a ciência diz que é a origem de todas as coisas Surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás Foi a primeira coisa que surgiu Vamos dizer assim Dentro da perspectiva científica de universo E o Big Bang foi uma grande explosão Adivinha? De luz A primeira coisa que existiu De acordo com a ciência Foi luz Muito antes de existir estrelas Quando eles Eu não acredito nisso Mas quando os cientistas Trabalham a ideia da criação das coisas Eles falam que 300 milhões de anos Depois dessa grande explosão É que começou A ter os centros de gravidade Reunir as poeiras Numa temperatura muito gigantesca Surgiram as primeiras fissões e fusões De prótons, elétrons e elétrons E isso criou estrelas Isso criou sol Isso criou os corpos celestes Como a gente conhece Então 300 milhões de anos depois Da luz Então Mesmo o cara que vai para a ciência Que A Bíblia é um monte de mentira Ele também vai acreditar Eu precisaria acreditar Que a luz surgiu primeiro Do que o sol Porque essa também é a versão Científica da coisa Então Quando a gente analisa A Bíblia Ela é mais verdadeira Do que a ciência humana Obviamente Mas Não há uma necessidade Nem científica Nem empírica De que você Tenha sol Para ter luz Porque a luz Ela existe independente Do sol Inclusive Quando a gente olha O texto de Apocalipse Que aponta para a gente Sobre quando esse ciclo Vai começar de novo A gente acho que falou isso Na última live Que nós não somos A primeira criação de Deus A gente é Uma sequência De criação Desenvolvimento Encerramento E início De uma nova criação E assim as coisas Vão acontecendo Lá em Apocalipse Fala que no fim dos tempos O universo vai se retrair Vai se encolher Vai sumir Deus vai julgar Essa nossa criação Vai trabalhar Vai haver uma nova coisa E fala que Na cidade Que Deus vai construir A nova cidade Vamos dizer assim Fala textualmente isso Lá não precisa de sol Porque Deus vai ser a luz da cidade Então obviamente Essa primeira luz Essa luz primordial Da nossa criação Ela é algo que emanou de Deus É algo que surgiu A partir do desejo de Deus De criar E a nossa referência De dia e noite Ou de mudança de dia Não é nos dada pelo sol E nós sabemos isso Cientificamente também Desde que nós descobrimos Que não é o sol Que gira em torno da terra A terra gira em torno de si mesma O sol está estático Em relação à terra O sol movimenta na galáxia Mas ele está estático Em relação à terra E é o girar completo Da terra em torno de si mesmo Que faz completar um dia Então o dia já existia Antes de existir sol Você já tinha como contar 24 horas Um período de tempo específico De contagem Que é como nós contamos A nossa vida Ou a nossa existência aqui Então não havia necessidade Nem cientificamente falando Nem teologicamente falando De existir sol Antes de existir Para existir luz A luz ela é independente do sol Perfeito Matheus Então para existir luz E para existir dia e noite A gente não precisava ter Os luminários ali O sol e a lua presentes Como a gente encara hoje A gente diz a ciência hoje E assim já diz a Bíblia Há mais de 3 mil anos Antecipando aí Cara Perfeito A questão da luz Agora vamos Vamos continuar aqui A leitura do texto E O texto continua Versículo 4 e 5 Versículo 5 termina assim Houve tarde de manhã O primeiro dia E aí esse é um padrão Que a gente vai ver Nos versículos seguintes Deus cria alguma coisa Daí vê que era bom E aí diz Ó Esse foi o segundo dia Esse foi o terceiro dia Vai assim Até o sétimo dia Esses dias Que a Bíblia Trabalha aqui Onde Deus Criou o mundo Eles são dias Literais De 24 horas Ou eles Podem ser lidos Podem ser encarados Como períodos Maiores de tempo Porque a gente tem Correntes de interpretação Bíblica Que encaram Esses dias Aqui Como Por exemplo A corrente dos dias Era Ele encara que Cada dia Da criação Pode ter sido Uma era De milhares Centenas Milhões de anos Um período Um período Um período Indefinido De tempo Que representa Só uma estrutura Que Deus Uma sequência Que Deus Usou Para Conduzir a criação Não necessariamente Dias de 24 horas E aí o pessoal Usa esse tipo De De jeito De interpretação Né? Essa Viés hermenêutico Para encaixar Evolução E qualquer Outra Teoria Dessas Aqui Dentro Do Gênesis Da história Da criação Agora eu quero te perguntar Matheus Se existe Margem Para a gente Interpretar Esses dias Como sendo Não literais Ou se a Bíblia Né? Vamos partir aqui Para a gramática Do grego Para regras De hermenêutica E interpretação Ou se existe Margem Para a gente Interpretar Que esses dias São períodos Indefinidos De tempo E não são Na real Dias de 24 horas Como é que a gente Pode encarar Essa questão? Hermeneuticamente Gramaticalmente Se a gente Fosse honesto Com o texto Bíblico Tá? A gente Não pode fazer isso Porque quando Moisés Escrevendo Essa sessão Da Bíblia Ele explica Que houve tarde E manhã O primeiro dia Ele tá definindo Pra nós Que ele tá falando De um dia literal Ele não tá Oi? Você me ouviu? Deu uma travada aqui Tu congelou na tela Tá Tu congelou também Eu não sei pro pessoal Quem congelou Se foi eu ou você Beleza Vamos voltar No começo Da explicação Então assim Não tem como A gente Analisar Hermeneuticamente Falando Se a gente Forse sincero Com o texto Que esses dias São eras Porque quando Moisés Ele escreve Assim Ouve tarde E manhã Ele tá Definindo Claramente Que ele tá Falando de um dia De 24 horas Que ele tá Se referindo A um período De tempo Como nós Contamos O período De tempo Tá Então quando a gente Trabalha Nessa perspectiva Da ideia De eras Que aconteceu Antes E etc Nós temos Indícios bíblicos De que Houveram outras eras Mas eles não estão Contidos nessa passagem Essa passagem Especificamente Traz a ideia Tudo que Deus criou Dentro da nossa Perspectiva Deus criou Dentro De um tempo De uma semana Não só Pelo que tá Escrito ali Pela forma Como isso tá Colocado ali Como pela própria Teologia do sábado Quando a gente Vai ver que Deus Ele comanda O povo de Israel Aguardar o sábado Depois quando Jesus Explica esse assunto Tudo isso É remetido Ao período De tempo Da criação Então nós não Estamos Não podemos Se a gente Quiser ser sincero Efemeneuticamente Nós não podemos Trabalhar esses Dias específicos Como eras Normalmente quem usa Isso usa aquele texto De Pedro Que fala que pra Deus Um dia é como mil anos Mil anos é como um dia De fato Deus vive fora do tempo Do nosso tempo Então pra ele O tempo Não corre Pra ele tanto faz Se passou mil anos Ou se passou um dia Só que Quando Moisés Fala tarde De manhã Ele tá definindo Que tipo de contagem De tempo Nós precisamos Fazer Pra analisar Essa passagem Então é Hermeneuticamente É impossível Da gente Trabalhar Com outra Forma Que não é essa Quando a gente Vai tentar entender O que o escritor Quis dizer Quando ele resolveu Escrever Isso aí Ah Perfeito Matheus Perfeito Então Pelo fato Do por exemplo O mandamento Do sábado Ser Pra nós Um dia Da semana Então Os próprios dias Da criação Da onde esse Mandamento É baseado Também Tem que ter sido Um dia literal De 24 horas Lá na criação Também Pra analogia Pra essa regra E funcionar E um argumento Que o pessoal Usa pra justificar Essa teoria Do dia zero É que esse negócio De manhã Do primeiro dia Noite Do primeiro dia Poderia ser Tipo Essa coisa Uma coisa Meio metafórica Assim Que o pessoal Usa Tipo Ah Na aurora Da civilização Então seria No começo Dessa era No final Dessa era Isso é uma Forçação Uma forçação De barra Não dá pra encaixar Isso no texto Se tu não tiver Nenhum outro Comentário Sobre isso Eu vou Avançar Aqui no texto Acho que uma coisa Dá pra pontuar Nesse sentido Que você colocou É que esse texto Ele não é poético Então assim A minha bíblia Tem textos poéticos Poesia é um gênero Literário Da bíblia Quando ele é utilizado Nós precisamos Ter cuidado Porque eles Muitas vezes Vão usar De figuras De linguagem Pra poder se referir A algumas situações Mas esse texto É narrativo Então o texto Narrativo Ele se propõe A ser literal Ele se propõe A ser exatamente Aquilo que ele é Aí eu não posso Fazer inferências Simbólicas De analogias E coisas nesse sentido Em textos Que não se propuseram A ser assim Então eu preciso Respeitar O estilo literário Que o escritor Escolheu Quando ele Vai escrever O que ele tem pra dizer A gente tem que ler A bíblia Nos seus próprios termos Não forçar A nossa leitura Que a gente quer Encaixar aqui no texto Mas já que você Tocou nessa questão De Gênesis ser poético Ou não Tem muita gente Que pra poder Encaixar Essas leituras De que cada dia Uma era Em Gênesis Ou encaixar A evolução Em Gênesis Afirmam que Gênesis É um gênero poético E que é assim Que o escritor Queria que Gênesis Fosse lido E eles citam Por exemplo Pra justificar Essa perspectiva Que essas repetições Que o texto faz Por exemplo E viu Deus Que isso era bom Que vai repetindo Igual Em cada dia De tempos em tempos Aqui na narrativa E outras repetições Dessas Que tem ali Em Gênesis É uma característica De literatura poética Ou pelo menos Semi-poética Eles falam Hebraica E aí A partir Dessas repetições Que eles Diriam Como se fosse Uma métrica De poesia Eles vão dizer Não, então Gênesis é Meio poético Então dá pra interpretar Como uma coisa Não tão literal E aí dá pra encaixar O que tu quiser Se for evolução Se for qualquer outra coisa Tu acha que É forçar a barra Pegar esses elementos E classificar Gênesis como poesia Ou semi-poesia É forçar a barra Pelo seguinte A própria passagem Que você citou Ela mostra pra nós Uma característica Da narrativa Hebraica Quando Em hebraico Eles vão narrar A gente tem uma coisa Que é chamada de Vaikto Tá? É Dendo a gramática hebraica Que eles usam Uma letra Que chama Vav Por isso que ele Começa Começa com essa ideia Do Vaikto Eles usam o Vav E logo em seguida Eles usam Um verbo Então é uma ação Né? Eles usam Um verbo No formato Iktou Ele sempre Não importa De que forma Ele é As vogais Dele Vai ser I O I O E então vai ser Aquele Iomé Vai ser alguma coisa Nesse sentido Quando ele usa Isso Em português Eles tiram Esse tipo de coisa Porque ficaria muito Repetitivo Pra gente Estudar a Bíblia Com essas repetições Porque é falar assim E aí o Mateus Foi lá E aí o Mateus Encontrou o Gomenig E aí eles Começaram uma live E aí o Gomenig Falou para o Mateus Seja bem-vindo Nessa live E aí o Mateus Respondeu para o Gomenig Muito obrigado E aí o Gomenig Esse E aí E aí E aí E aí Que pra nós seria horrível Você ler um texto Com esse tipo de repetição É assim que os textos Narrativos na Bíblia São escritos Os poéticos Não Então quando você Vai observar O texto do Gênesis É isso que ele está fazendo É A meu ver Até uma pobreza De linguagem Porque o hebraico É uma língua mais primitiva Eles não tinham Todos os recursos linguísticos Que nós temos Nos nossos Edilões ocidentais Hoje Por exemplo Eles Era o que eles tinham Eles tinham que usar Essa ferramenta Pra se comunicar Então ele fica falando assim E aí Disse Deus Haja luz E aí Houve luz E aí Deus viu Que a luz Era boa E houve tarde Manhã O primeiro dia É isso que vai sendo Escrito ali Então essa ideia De você repetir Essa expressão E houve tarde Manhã O segundo dia E viu Deus Que isso era bom E viu Deus Que isso era bom É uma característica É uma característica Da narrativa Não da poética Do hebraico Porque quando eles vão Fazer a poesia Eles tiram Esse tipo de coisa Se você ler um salmo Se você ler Passagens de cantares No próprio Gênesis Nós temos passagens Poéticas Escritas A gente pode fazer Daí a comparação Dentro do mesmo livro Você vai perceber Que esse E aí Ele some E eles vão colocar Daí numa outra Estrutura Que aí você percebe Ah, agora eles estão Fazendo poesia Agora eles estão falando E eu posso tomar Ou prestar atenção Se eu tenho que tomar Como simbólica Algumas dessas passagens aqui Não é o caso Do capítulo 1 Do capítulo 1 Ele é repetitivo Porque toda a Bíblia É repetitiva Toda a escritura Narrativa Ela faz Essas Essas repetições Que às vezes Na nossa versão Em português Some Porque para nós É ficar muito chato E a gente não precisa disso Para entender Uma narrativa Então eles Os tradutores Suprimem isso Para a leitura Ficar melhor Para nós Mas está presente lá Como uma confirmação De narrativa Entendi Então é muito mais Essas repetições São muito mais Uma característica De narrativa hebraica Mais primitiva Do que Poesia Mas Matheus Eu vou Se tu não tiver Nenhum comentário Para fazer Sobre os demais Dias da criação Eu vou pular Para o sexto dia Para a criação Do homem No versículo 28 Tá? Vamos lá Vamos lá Então É Não Versículo 26 Também disse Deus Versículo Gênesis 1 26 Façamos o homem A nossa imagem Conforme Nossa semelhança Vou parar por aqui E te fazer uma pergunta O que Que a Bíblia Tá querendo dizer Com fazer o homem A nossa imagem E semelhança Porque isso Tu vai pegar Qualquer manual De teologia Sistemática Eles vão dizer Que essa imagem E semelhança É Quer dizer Que o homem Foi criado Com as características Morais E racionais De Deus Uma coisa mais Da alma Da mente Do espírito Mas nada a ver Com o corpo Porque a maioria Dos teólogos E manuais De teologia Encaram Deus como um ser Incorpóreo Sem corpo É uma mente Sabe Do universo Que a gente não consegue Nem na real Imaginar direito Como é que é Na sua Na sua plenitude Então Quando a Bíblia Fala Em imagem E semelhança Que ela tá falando Apenas dessa coisa Mais mental Espiritual Questão de razão E moral Ou ela também Pode estar falando De características Físicas Do nosso corpo Ser semelhante Ao corpo de Deus Por exemplo Como é que a gente Pode encarar isso? As palavras Também hebraicas Usadas nesse texto Elas são muito específicas Saling e demut São os termos Que vão aparecer Ali E aí vamos pensar Assim Vamos pensar Que nós estamos Então conhecendo A Bíblia Nós estamos lendo O texto Conforme ele está Escrito ali Conforme a pessoa Que escreveu Que lia Que tivesse Escrito ali O termo Saling Que é o termo Usado para Imagem Que é a palavra Mais polêmica Nessa situação A semelhança A semelhança É meio que É um consenso Porque essa palavra É a mesma palavra Usada em toda A Bíblia Quando fala Sobre imagens De escultura Quando fala Que eu não posso Fazer nada Que seja Uma imagem De alguma coisa Que existe Num lugar Que existe Num outro lugar Eu não posso Fazer uma imagem De um animal Não posso Fazer uma imagem De um Deus Então E para nós É muito claro Quando a gente Está falando De uma imagem De escultura Que você está Fazendo uma figura Específica Que tem que ter Um padrão Que tem que seguir Uma loja Se eu quiser Fazer uma imagem De um ser humano Eu preciso Ter dois braços Duas pernas Cinco dedos Nas mãos E nos pés Eu não sei Que eu esteja fazendo O Homer Simpson Mas eu vou ter Que fazer Uma coisa Que seja Visualmente Identificável Com aquilo Que eu estou Me expressando A respeito De Se eu falar Que eu vou fazer Uma imagem De um ser humano E de repente Tem um bico Tem uma pena Tem uma asa É óbvio Que a pessoa Vai falar assim Não, eu sou uma ave Ele é um ser humano Por quê? Porque a imagem Nos remete Diretamente A ideia De algo Que eu consigo Ver E em vendo Eu identifico O que é Ou com o que parece Então Quando a Bíblia fala Que o ser humano É criado A imagem de Deus Ela está Remetendo A ideia De que Deus Tem uma forma Física Com a qual Ele se identifica Com a qual Ele se apresenta Com a qual Ele parece Mas aí Entra O nosso problema Com a questão De definir O que é Um espírito Porque para nós O espírito É a ideia Do gasparzinho Que é Sem forma e vazio É aquele negócio Amorfo Que se amolda Qualquer situação A Bíblia fala A Bíblia fala Por exemplo Que anjos São espíritos Só que todas As vezes Que ela apresenta Um anjo Ela apresenta Uma imagem Muito bem Definida De um anjo Fala quantas asas Ele tem Como que é o pé Dele Ou a pata Dele No caso Dos querubins Como que são Os olhos Dele A cabeça Dele Não sei o que Então em sendo Espírito Eles ainda Tem uma forma Definida Então o termo Para falar Que Deus É espírito Não pode ser Lido Ou interpretado A partir Da nossa Perspectiva Do que é Um espírito Ou um ser espiritual Então quando fala Que nós somos criados A imagem De Deus Está se referindo A uma ideia De identificação Visual É de você Se você enxergar Um ser humano Você vai enxergar Como Deus É como Deus Se parece Também fisicamente Qual que é a forma Na qual ele existe A semelhança sim É moral São os atributos morais A questão do caráter A personalidade Dos sentimentos Das emoções Da racionalidade Da capacidade criativa Das identificações Tem todas aquelas coisas Que fazem com que o ser humano Seja completamente diferente Dos animais Nós somos diferentes Dos animais Porque nós temos A semelhança De Deus Agora nós somos Fisicamente Parecidos com Deus Que ele também Nos criou Conforme a sua imagem Ele se olhou no espelho Entre aspas Ele se olhou no espelho E fez Um ser parecido Com aquilo que ele vê Então isso aí É bombástico Eu diria assim Matheus Porque Muito dificilmente Alguém faz Essa leitura De gênesis Sempre imagem e semelhança Como se fossem sinônimos Como se estivesse repetindo Para dizer a mesma coisa E quase ninguém Fala que Deus Tem um corpo Que quando ele foi Criar o ser humano Ele se olhou Aqui assim Mãos e braços Vão fazer uma coisa igual Isso abre várias perspectivas Para ler o resto da Bíblia O resto Aqui no antigo e novo testamento Onde Deus aparece E está de pé E tal Ele realmente tem um corpo Isso é impressionante O problema é que Muitas vezes A gente vai ler a Bíblia Com as nossas preconcepções Você já acredita Em alguma coisa E aí então Você vai lá ler a Bíblia E ver como que aquilo Vai se encaixar Na sua crença Teológica Filosófica Sociológica E por isso que as pessoas Vão na Bíblia E conseguem derivar Que Jesus era Revolucionário Jesus era de esquerda Jesus era de direita Jesus apoiava Os senhores de escravo Jesus apoiava Os escravos Que Jesus Todo mundo Porque você vai Com a sua ideologia Com a sua crença Com a sua teologia Para lá A ideia É que a gente Faça o caminho inverso Eu preciso ir lá ler O que o cara escreveu Não O cara escreveu isso aqui Faz sentido Fazendo ou não sentido É o que está escrito lá Então a minha análise A minha percepção A minha interpretação Ela não pode ser Uma inferência Do que eu percebo No mundo Ela precisa A partir do que está lá Da literalidade do texto Aí eu posso escolher Eu acredito naquilo Eu não acredito naquilo Eu faço sentido Eu não faço sentido Eu vou aplicar na minha vida Eu não vou aplicar Mas eu não posso Porque as pessoas Às vezes por culpa Elas fazem isso Elas não acreditam Mas elas se sentem mal De não acreditar Então o que elas fazem Não Então eu vou tentar Pegar o que eu já acredito E eu vou tentar Forçar o encaixe Disso ali dentro E aí Aí eu vou poder dizer Que eu acredito E eu não vou me sentir mal De falar que eu sou incrédulo É mais honesto Dizer Ah, eu não acredito Do que dizer Não, na verdade Está dizendo outra coisa Então esse é um risco Que a gente deve evitar Na nossa Na hermenêutica Na maneira da gente Fazer a interpretação A gente tem que aceitar A Bíblia E não forçar Né, Matheus Tem lá um texto Em Êxodo Por exemplo Que os líderes Lá de Israel Vão meio que Ter um banquete Lá com Deus E Deus está De braços cruzados Parados Em pé Na frente deles Fala que o chão Fica meio Como de safira Enquanto Deus está parado Ali pisando em cima E a Bíblia está dizendo Que Deus está ali Com pernas Braços Braços cruzados Olhando para eles Com uma forma humana Reconhecível E, mas Por alguma razão Os teólogos Não conseguem aceitar Que era um corpo Que Deus tem um corpo De verdade Criaram até um conceito Que chama Teofania Que é Para descrever Que esses momentos Em que a Bíblia fala Que Deus está ali Parado com um corpo Na verdade É como se fosse Um holograma Deus estivesse ali Sabe com uma aparência De que tem um corpo Como se fosse Mas na verdade não é Porque Deus É uma outra coisa Ele não tem corpo E Deus está aparecendo ali De uma outra forma Meio Meio que não é a forma Original dele A gente pode descartar Esse conceito aí De teofania Que vários teólogos Criaram Que eu acho que até É bem usado Assim É quase uma posição Padrão da teologia Para interpretar Esses textos aí Que Deus aparece Corporeamente Podemos descartar No formato Como a teologia Tradicional Ela utiliza Porque Eu ousaria dizer Que boa parte Dos teólogos Eles nem lembram Desse texto Eles já devem ter lido Isso na vida Passado Batido E indo embora Por causa daquele Grande problema Que nós temos De não ler Antigo Testamento Não conhecer O que está escrito lá De conhecer Talvez as histórias Em si No macro Como uma lembrança De um fato histórico Assim como a gente Conhece que Júlio César Foi o primeiro Imperador De Roma O Promo Possibilitou Que Roma Se tornasse um império Primeiro foi O suprim dele Otávio E aí Mas você não conhece Uma passagem Específica Do Júlio César Você não conhece Como é que foi O diálogo dele Quando ele foi Cruzar o Rubicão E não sei o que Porque a gente Essas coisas Só o historiador Minucioso Ele sabe disso E normalmente O teólogo Não é um historiador Nós não temos Isso é uma coisa Até interessante Nós não temos Historiadores Cristãos Bíblicos Em si Existe historiador Que é crente Que é cristão Mas eu falo assim Não é um ramo Da teologia A história Então a gente Raramente Encontra um teólogo Que também seja Um historiador Bíblico clássico Que faça Essa análise Minuciosa Então O que o teólogo Normalmente ele faz Ele conhece As histórias A história como um todo Tipo isso Eu sei que Júlio César Existiu E fez um negócio Importante lá em Roma Nós temos Os conceitos Teológicos Que é o que Normalmente se estuda E aí quando eu vou Para a academia Eu vou para o seminário Para a teologia O que quer que seja Eu vou estudar O conceito teológico Da teofania Que vai me dizer Que Deus não tem forma Deus não tem como aparecer Porque é uma percepção Grega Ocidental Da Bíblia Então em não tendo ele Como aparecer Eu preciso explicar As situações Que ele apareceu Na Bíblia No Antigo Testamento Principalmente Então eu vou dizer Que não Não é que Deus é daquele jeito Ele assumiu Uma forma Naquele momento Para poder ser percebido Pelas pessoas Eles usaram Recursos metafóricos Para falar sobre A mão de Deus Os pés de Deus E etc E que esses seriam Recursos metafóricos Então assim É interessante Porque a Bíblia Traz momentos Metafóricos A respeito de Deus Então vai usar Expressões como Suas mãos Seus olhos Seus pés De forma metafórica Assim como às vezes Usa a expressão Suas asas Deus acolhe Debaixo das suas asas E etc E etc Só que quando está falando isso É claro no texto Que ali é uma expressão Metafórica Então você consegue entender É dentro de um texto Poético Um texto poético Falando que Deus Está com os olhos Percorrendo a terra Suas mãos Seus pés As suas asas E não sei o que Só que Esses outros textos Eles não são Poéticos Tem outros textos Que são narrativos Então Nos textos narrativos Eu não posso fazer A mesma inferência Que eu faria Em um texto poético Então por exemplo Nós temos um texto Poético Que fala que Deus Acolhe debaixo das suas asas Nós não temos um texto Narrativo Que fala que Deus Tem asas Então ok Eu posso interpretar Que asas É poético Nós temos um texto Poético Que fala que Deus Coloca as suas mãos Mas nós também Temos textos Narrativos Que fala que Deus Tem mãos Então Não é pelo fato De que eu tenho isso Em um texto poético Que eu vou trazer Tudo isso Para a poesia Porque por exemplo Eu tenho Textos poéticos Na bíblia Que fala que um homem Dá um beijo Em uma mulher Mas isso não significa Que beijo É um conceito Abstrato Não Beijo é um conceito Concreto Ele existe As pessoas fazem isso Na vida real Que também Foi usado No texto poético Então Nem tudo Que é poético Não pode ser Narrativo Porque ele também Usa conceitos Concretos Como poesia Existem coisas Poéticas Que não podem Ser interpretadas Literalmente Mas existem Coisas poéticas Que partem Da literalidade Então a gente Tem que ter Muito cuidado Quando a gente Vai fazer Essas justas Posições Que vai falar assim Ah não Mas esse texto Aí é poético Não Esse é Você tem razão Mas não são Todos que são Então são os cuidados Que a gente tem Que tomar Com essa ideia Da teofania Perfeito Estava vendo os comentários Aqui Matheus A Letícia Falou que seria Muito legal Um historiador Fazer um livro De história Baseado na perspectiva Bíblica E alguém A Diandra Falou Essa é uma missão Para a Renata Formada em história Que está aqui Acompanhando nos comentários Também Então aí Uma ideia bacana Mas Matheus Para a gente Está no final Da live Já Então para a gente Encerrar Eu vou largar Uma questão Polêmica Agora Vamos tratar De uma bomba Tem uma perspectiva Tem uma corrente Teológica A gente ainda está aqui Comentando o texto Da criação Dos seres humanos Do ser humano Que interpreta Que essa parte Aqui que Deus criou O homem A sua imagem Na verdade Não é uma criação Do nada Ou do pó Da terra Mas que O ser humano Teria sido criado Pelo processo Da evolução E aí Num determinado Momento Da evolução Onde o homem Foi evoluindo Vindo lá Sei lá Da mameba Até virar um macaco Até foi virando Mais um homenzinho Sim, um hominídeo Onde já teve Uma evolução O suficiente Deus foi lá Pegou dois Um casal Ali primitivo E se revelou Para eles E aí Esse casal Primitivo Porque Deus Se revelou Para eles A partir daí Eles ganharam A imagem De Deus Aí é isso Que o texto Está querendo dizer Então pela revelação De Deus Eles se tornaram Imagem de Deus E aí Eles se tornam Como representantes Da humanidade Assim como um rei Representa Uma nação E aí Porque esse casal Primitivo Pecou Toda a humanidade Peca junto Assim como um rei Que representa um país Quando ele entra em guerra Com outro país Uma outra nação Toda nação Entra em guerra Junto Então eles usam Essa Essa manobra Teológica Vamos dizer assim Para encaixar A evolução Em toda essa Narrativa de Gênesis E ainda assim Intentar manter Esses conceitos Teológicos De que o homem É a imagem De Deus De que tinha Um casal Primordial Que representava A humanidade Inteira E daí porque eles Pecaram A gente também Está em pecado Então Como é que a gente Pode encarar Essa corrente Teológica Que interpreta Gênesis Dessa forma Mais uma vez Ela vai ser Fruto Dessa Circunção Dessa situação Que eu expliquei Antes A pessoa Ela é Darwinista Vamos supor Ela já acredita Na teoria da evolução Ela já acredita Que o homem É fruto De milhões E milhões E milhões De anos De ter Desde a meba Até chegar A gente Hoje aqui Só que ele Também se sente Mal De não acreditar Na bíblia De descartar A bíblia Inteira De não acreditar Em Deus Ou alguma coisa Ou Deus cristão Deus da bíblia E aí Ele pega Toda a bagagem De crença A cosmovisão Científica Dele De origem Do ser humano E aí Ele vai Até O texto bíblico Para tentar ver Como que ele faz Para encaixar Isso ali dentro Sem perder O que ele chama De racionalidade De razão Porque ele entende Que a bíblia Não seria racional Mas ele não pode Falar isso Porque Ele mesmo Se ofende Com isso Por causa Da tradição Então como que ele Vai conseguir fazer Que a bíblia Continue sendo Coisa que me fala Sobre Deus Eu posso continuar Acreditando em Deus Mas ao mesmo tempo Não abandonar A minha fé racional Vamos dizer assim Então A gente vai encarar Um outro problema grave Nessa interpretação Porque o texto bíblico Ele jamais se propôs A contar essa história Nenhum diretamente Ele se propôs A contar essa história Então Você pensa comigo assim Se eu for analisar A coisa do ponto de vista Científico Darwinista Essa tese É um absurdo Né Nenhum cientista Vai apoiar essa tese Nenhum darwinista Vai falar assim Não realmente Quando Darwin Disse isso Ele disse que Todos os hominídeos Eram embrutecidos E de repente Surgiram dois hominídeos Mais inteligentes Do que os outros Que conduziram Esses hominídeos A uma nova era De racionalidade Não existe nenhum Lastro científico Para isso E também não existe Nenhum lastro Teológico Para isso Em nenhum momento O texto do Gênesis Vai apresentar Para a gente A possibilidade De que existiam Outras pessoas Na face da Terra Naquele momento Que Deus olhou Para a massa De homo sapiens Que existia Naquele determinado Momento E resolveu Imprimir Em dois deles A sua natureza Ou o seu caráter Ou qualquer coisa Que seja Não existe a menor Possibilidade Do texto bíblico Me dizer Esse tipo de coisa Então essa ideia Ela é uma criação Moderna Ou até hipermoderna Porque ela é bem recente De alguém Que deve ter ficado ali Horas, dias, meses, anos Talvez em conflito Consigo mesmo Em tristeza existencial De pensar assim Puxa Eu agora acredito No Darwin E no homo sapiens Mas eu não queria Abandonar Jesus Eu não queria Abandonar Deus E aí Tem esse conflito Interno Da alma Dessa pessoa Surgiu Quem sabe Se eu não crio Invento na minha cabeça Uma teoria E aí Como as pessoas De novo Não lêem Bíblia E também não conhecem ciência Elas acabam aceitando Porque meio que É um conforto Para elas Eu trato esse fenômeno Como o fenômeno Do Dan Brown Quando ele escreveu Aqueles livros dele lá O Código da Vinte E o Inferno E que aí Ele criou ali No livro dele Que Jesus Era casado Com Maria Magdalena Que teve A Tinashe Merovingia Que ele teve filhos Netos Bisnetos Até o ano Trezentos Ou quatrocentos E pouco Que depois Foram tratados Assim Aí o Dan Brown Lançou aquilo ali Lançou o livro dele As pessoas leram O Código da Vinte E aí começaram A criar uma série De teorias De que Jesus Foi casado Com Maria Magdalena Teve filho Neto Fez isso Fez aquilo Não sei o que E aí as pessoas Discutiam isso Falavam sobre isso O cara inventou Aquilo na cabeça dele Num livro De ficção científica Ele criou Uma história Sem lastro Sem base nenhuma E lançou a história E como as pessoas Não conhecem história Não leem Quase que Absolutamente nada E acharam legal A ideia Começou-se a discutir Aquele assunto Como se ele fosse Historicamente viável Sendo que não é É uma ficção É como se a gente Começasse a discutir Aqui A teoria do Avatar Como que é Que vai ser Que Deus vai tratar As pessoas Que saírem Do seu corpo Mentalmente E entrarem Nos corpos Dos avatares E forem lá Naquela árvore E colocarem Os seus cabelos Conectados Uns com os outros E não sei o que É uma infecção Não existe Como é que eu vou Tratar de um assunto Que ele é Totalmente Ficcional Então é isso Que acabou acontecendo Com essa Teoria Dos hominídeos No qual A imagem de Deus Foi impressa Neles Ele não tem Base Nem científica Nenhum cientista Diz isso Nem bíblica Nenhum hermeneuta Vai dizer isso Nenhum intérprete Da bíblia Ninguém que leia A bíblia Analise isso Fala assim Aqui está o momento Que os hominídeos Viraram seres humanos Então É uma tentativa De aplacar Essa culpa De Eu não acredito Mais na bíblia Né Eu tenho medo De romper Com isso E dizer Eu não acredito Mais na bíblia Então eu vou tentar Fazer com que a bíblia Se torne palatável Para mim Né E que eu crie Uma teoria Que eu possa explicar Para os jovens Que estão se perdendo Para as pessoas Que estão abandonando A bíblia Porque estão Acreditando na ciência Ou alguma coisa Nesse sentido Eu preciso Na verdade Tentar explicar Para as pessoas O que a bíblia diz Mostrar que a ciência Ela não é a mãe Da razão Pelo contrário A gente tem visto Falhas grotescas Acontecendo Por crenças Dos cientistas Porque os cientistas Fazem isso também E eu Mandar para ela Agora você pode optar Você tem uma escolha Você tem Uma narrativa Que te explica Como o mundo Foi feito A partir da perspectiva De Deus E você tem Uma narrativa De como que o mundo Surgiu O ser humano Surgiu A partir da perspectiva Da ciência Atual E você escolhe Não tentar ser desonesto Com a ciência Conta Adão Lucas A partir do nada A partir do nada A questão A questão do homem Então tem A credibilidade A vida inteira A vida inteira A vida inteira A cair por terra Se a gente For coerente Porque a nossa geração Ela tem uma capacidade Gigantesca De ser incoerente Com as suas crenças Verdade Se você for olhar Elas são contrárias Mas a pessoa conseguir Ficar bem Ela toma um passe Na sexta-feira Ela vai na igreja Cristã No domingo Ela acredita Em reencarnação Em ressurreição Ao mesmo tempo E pra ela Tudo faz sentido Exato É bem É bem Agora Se você for coerente Lógico Com a sua crença Se você tirar O Adão literal Da história Você vai desmoronar Muita coisa É Justamente É Mas a gente está na era Da pós-verdade Como dizem A lógica está ficando Em segundo plano Ultimamente Mas a gente está na hora De encerrar Eu podia continuar Aqui por horas E antes de a gente Encerrar Eu quero que a gente Responda A pergunta Da Renata Que voltando ali Naquela questão De Deus ser espírito Ou não Ela pergunta assim Na teologia Que crê que Deus É um espírito Usa-se aquele texto Que diz que ninguém Viu a Deus Pra justificar Essa teologia Como é que a gente Pode explicar Esse texto E ainda assim Afirmar que Deus Tinha um corpo Braço Perna Como é que a gente Concilia essas duas coisas Quando João escreve isso Está lá em João Capítulo 1 Quando João escreve isso Ele fala assim Ninguém jamais Viu a Deus Mas logo em seguida Ele fala Mas nós vimos Então o que Porque ele diz assim Mas o filho dele O Nigento Revelou pra nós Então o que ele está Trazendo pra gente A ideia Pra nós aqui Ninguém viu a Deus Na sua inteireza Na sua plenitude Em tudo aquilo Que ele é Porque Deus está fora Do tempo Está fora do universo Todas as coisas Todas as coisas estão Dentro dele Então a gente nem daria Conta de enxergar Deus Toda a completude A inteireza O gigantismo Dele Isso é completamente Impossível Pra gente Conseguir chegar Nesse tipo de compreensão A respeito de Deus No entanto Os apóstolos Quando Jesus ressuscitou Eles viram ele Eles tocaram nele Eles comeram com ele Eles beberam com ele Eles abraçaram ele E Jesus é Deus Né Então E Jesus é Deus Igual o Pai E Jesus é Deus Igual o Espírito Santo Ele não é um Deus Inferior Ele não é um semideus Ele não é um arremedo De Deus Ele é totalmente Deus E as pessoas viram Tocaram, mexeram Não sei o que Então O texto De João Ele não está dizendo O oposto Ele está confirmando Que deu E ele é daquele jeito Ele tem braço Perna Cabeça Olho Boca Mão Pé Cabelo Não sei o que Então É ele Ele está lá Ele está aparecendo Literalmente Não é Uma Teofania Para os discípulos Não É inteiramente Ele ali Né Apesar de que Ele podia estar ali Podia estar em outro lugar Ele é onipresente Né Ele poderia estar Conversando com os discípulos E poderia estar lá no céu Ao mesmo tempo Falando com Deus E os discípulos Não teriam como ver ele Em todas as suas Aparições Vamos dizer assim Eles só conseguiam ver Daquele jeito Então eles não viam Inteiro Mas eles viam Né Então O que Deus Apresenta para nós Ele apresenta Como ele é Possivelmente Visualizado por nós Dentro da possibilidade Daquilo que a gente consegue Enxergar Compreender E perceber Perfeito Perfeito Matheus Daqui a exatos Quatro minutos O Instagram Vai fechar Nossa live Porque só pode ter Uma hora No máximo Mas a gente tem Alguns comentários E perguntas aqui Vamos tentar Dar um geralzão Rápido Para não deixar O pessoal Sem respostas Vamos lá Eu vou Vou ler Alguns comentários A Marília Falou que A Marília Angélica Falou que Acredita que Essa incoerência Essa coisa Das pessoas Terem crenças Contraditórias Se deve Que as pessoas Não tem conhecimento A pessoa tem Falta de conhecimento Bíblico Nós somos Cristãos rasos E não procuramos Nos aprofundar Nas escrituras A gente Muitas vezes Só lê Sobre a Bíblia Mas não lê A Bíblia Então Eu acho Que a gente Concorda Que isso aí É uma das causas Desse tipo De crenças Incoerentes Sobre a Bíblia A Sabrina Hett Falou que Em alguns livros O C.S. Lewis Dá a entender A possibilidade De um evolucionismo Teísta Ou seja Que Deus Teria conduzido O processo Da evolução E daí A evolução Mesmo Seria Um milagre De Deus Então Como é que a gente Pode pensar Sobre esses entendimentos Em um minuto Matheus Não mais do que um minuto O C.S. Lewis Ele era evolucionista E depois ele se converteu E ele também lidou Com esse problema De tentar encaixar A consciência Ou a crença Evolucionista dele Naquilo que a Bíblia Estava dizendo Então ele acabou Adotando essa linha Que vem da teologia Liberal Ele acabou adotando Essa linha de pensamento E aí no livro dele Cristianismo Puro e Simples Acho que no antepenúltimo No penúltimo capítulo Como ele está tentando Convencer as pessoas Céticas E os ateus A se tornarem cristãos Ele acaba trazendo isso Como um recurso É aquele negócio assim Eu quero tanto Que a pessoa se converta Que eu vou até colocar Alguma coisa Que faça sentido Para ela Para ela Falar Ah, não é tão errado assim Eu posso acreditar nisso É o que ele fez No livro dele Ah, perfeito E eu lembro até De apologetas cristãos Como William Lane Craig Que fala que Mesmo que o mecanismo De criação Da diversidade biológica Tenha sido a evolução Teria sido necessário Um milagre Porque o próprio Mecanismo científico Da evolução Não é suficiente Para explicar A vida que a gente vê Então, falta Um minuto e meio Que o YouTube está falando Para terminar a live Vamos para essa pergunta Do Gabriel Aqui para encerrar Quando Deus aparece Com o corpo Poderia ser o Deus filho? Seria tipo Uma cristofania? No Antigo Testamento A Bíblia Descreve E separa Para nós Quando é O filho Que está aparecendo Normalmente Ele é chamado De anjo do Senhor Porque eles viam Que era diferente Do Deus Pai Do Javé E eles não sabiam Exatamente Quem era aquela pessoa Então eles chamam ele De anjo do Senhor Com todas as letras maiúsculas Mas tem algumas passagens Que aparece O nome próprio De Deus Aquelas quatro letras IHVH Que às vezes eles chamam De Javé Às vezes de Jeová Eu acho que a gente Vai falar sobre isso Em alguns dos nossos episódios Nesses momentos Está falando do Pai Então o Antigo Testamento Também separa para nós Quando é um E quando é outro Que está aparecendo Os dois aparecem Então é isso Matheus Conseguimos aí Dar uma geral Nos comentários Nos últimos 40 segundos Da live Na marca final Quase soando gongo E vamos agora Liberar o pessoal Para almoçar Terminar o almoço Calma O meu café Já terminou aqui Agora eu vou Para o meu almoço também Muito obrigado aí Matheus Arrasou Matheus A Letícia comentou Aqui embaixo Então pessoal A gente se vê Na segunda-feira que vem Mais um almoço Com teologia Do CEMIB E fazendo marketing Inscrições abertas Para o CEMIB Sul EAD Você que curtiu Essa live Quer discutir mais com a gente Matricula lá Aqui no Instagram Tem o site Então 3, 2, 1 Encerramos Valeu Valeu E aí